Cacau Menezes, do nosso Balanço Geral. Fala, Cacauzão. Tudo bom, negão? Beleza? Tudo certo? Caixinha na praia? Sem caixinha na praia? É, eu prefiro... Eu não vou à praia mais, cara. Não tem mais corpo aí na praia, fica todo mundo... Minha nota na praia é zero. Tem que ter uma turma que não respeita e tá dando nisso, né? É, mas... Eu sou favorável a essa lei aí. Salve, salve, simpatia! Pode escrever amizade. Boa tarde, estimados da comunidade. É de 11 de novembro e chegamos na nossa ilustre e festejada quinta-feira. Nada diferente do que foi a prima da Vera até agora. Sem sol nesse momento, afetando a festa do surf na Praia Mole, que precisa de sol. De sol, de ondas e de brotos, como todas as praias. Principalmente com um campeonato em Floripa. Põe na tela amarelo. Serviço de Nutrição do Cacau pergunta... O que está acontecendo com os limões à venda em nossa cidade, que tem cheiro de químico, não tem sabor e nem sementes? Seriam, então, limões transgênicos? Quem souber, por favor, responda. No programa de hoje, você vai ver a segunda noite do regime de um telespectador solitário, que o fez mudar radicalmente de vida. Largou tudo de ruim e ficou apenas no vinho. Mas isso depois da alta médica. Trombose numa das pernas. Festeiro vai ter que usar meia elástica na perna daqui pra frente. Então hoje é sopa de abobrinha, tomate e manjericão, mais dois ovos cozidos. Calma, ainda não é agora. Fique tranquilo. Cuidado com o que você fala com a intenção maldosa de ferir seu semelhante, porque isso pode te surpreender. Vou mostrar como. Põe na tela aí, amarelo. O rabino Meyer Mazurz, de Israel, é um desses que precisa tomar cuidado com as ideias ultrajantes. O rabino andou dizendo que o coronavírus era uma punição divina contra os homossexuais e agora testou positivo. Será que vai se matar por isso ou apenas mudar seus conceitos preconceituosos e odiosos? E o rock está de volta. Põe na tela, amarelo. Salve, salve, Floripa. Aqui quem fala é o Luca Diniz, da banda Bar do Bucaneiro. Passando pra avisar que é hoje, quinta-feira. A gente vai estar fazendo um rock and roll ali no Didi. Então contamos com a sua presença pra curtir lá com a gente. Cacau, essa é pra você, ó. Esse aí eu vi nascer. Tá bonitão o Luca, hein? Filho da Dani, DJ, que morreu precocemente de câncer. E do Marco Aldino, músico e irmão do Rodrigo. Idade do meu filho, Manuel. O Luca depois foi morar no Rio de Janeiro com o pai. Trabalhou na Malhação da Rede Globo. Fez sucesso, voltou, casou, está morando em Balneário Camboriú. E vivendo de música. Também posso dizer, repito, que é mais um filho que eu vi nascer. Moral, baile místico de Meyer Filho, já está sendo pintado pelo artista Rodrigo Zio. Autor também do monumental retrato de Cruz e Souza. Nunca a parede do lendário edifício Comasa foi tão percebida no cotidiano da cidade como agora. Passava em branco, literalmente. Mas agora, quem entrar na rua Felipe Schmidt, no centro de Floripa, já a partir da Praça 15 de novembro, vai se encantar ao ver os primeiros traços. O planeta Marte no alto, o galo fantástico e todos os seres siderais do genial e querido Meyer Filho, dançando soltos no espaço. A iniciativa é do movimento O Grande Baile Místico, que não pôde realizar o seu cortejo alegórico pelas ruas da cidade, mas deixa registrada a sua homenagem ao centenário do artista Meyer Filho, que soube, como muitos outros, com maestria valorizar os mitos e lendas da ilha da magia. O edifício Comasa, onde morava o Celsinho Plampona, merecia um Meyer Filho na sua parede, com certeza. Quem os conheceu, no auge, sabe a loucura saudável do edifício e do artista. Marília Mendonça vive em Floripa. Que bom seria, hein? Não, Marília Mendonça, a menina moça que encerrou a carreira junto com a vida num acidente aéreo sexta-feira, já subiu e quem sobe não desce, chegou no paraíso. Mas achamos uma sósia da Marília Mendonça em Floripa. É a Fernanda Gomes, que está na foto ao lado da sua mãe e que na rua já está emocionando os fãs da cantora pela impressionante semelhança. Ontem a Fernanda Mendonça, ou melhor, a Fernanda Gomes, foi parada na rua por uma fã que chegou a chorar de tão emocionada, achando que era ela mesmo, a Marília. Até caía ficha. Ontem arroz de couve, pepino, tomate, frango, brócolis, sei lá o que de bambu e azeite de oliva. No segundo dia de regime forçado de um solteirão solitário, no seu apartamento de coqueiros, recuperando-se de uma trombose, foi a noite do ovo. Põe na tela amarela. Então hoje é sopa de abobrinha, tomate, mangelicão, mais dois ovos cozidos. E é isso aí, muita água, muita vitamina detox, suco detox. Um processo que tá dando certo já, já perdi quase 15 quilos. Um abraço, obrigado aí. Grande de Maria, cuidado pra não perder também tudo, né? Mas o que tem de gente começando o regime é uma grandeza. Uns por recomendação médica, que é o caso do nosso de Maria, mas a maioria por vaidade, culto ao corpo. Verão chegando, rapaze. Moradores do Córrego Grande, rua principal, a João Pio Duarte Silva não conseguem dormir por causa do barulho das motos da rua na frente de uma pizzaria e de um delivery de bebida. Quase todos os dias, vai a madrugada toda. Eles reclamam e não acontece nada. Põe na tela amarela. Você viu o horário que o morador gravou, né? Meia-noite e 51. É um problema sério, diário e programado que faz mal às pessoas que não conseguem dormir. E o sono é sagrado. E pelo que vejo, já é um caso de polícia. Ernesto de Oliveira Santiago Filho tem casa na Lagoa da Conceição desde 1977, onde mora desde 1999, sempre fiscalizando a Casam e a Prefeitura para que cumpram suas obrigações. Afinal, não é qualquer um que tem os paratis na porta de casa. Põe na tela amarela. Oi, Parati aí. Onde é que você está, rapaz? Entendeu? Frente de casa. De pé enxuto. Maravilha, ó. Frente de casa aí, na lagoa. De pé enxuto. Moras mal, hein? De pé enxuto, essa é boa. Sabe o que quer dizer, né? Quer dizer que o peixe foi até ele. Não, ele até o peixe. Ilha da magia. Cantora de Floripa, pronta para o mundo. Põe na tela amarelo. Gata, pinta de atriz, Luisa Wink, aqui mesmo da Ilha da Magia e que desponta na música pop nacional, é uma das representantes da Semana do Brasil na Expo Dubai 2021. Ela, desde terça-feira, a Luisa, está fazendo shows todos os dias e no domingo, o grande momento no palco principal do evento, o Millennium Stage, também com repertório de música brasileira, vai fazer o grande show de encerramento desse evento que é um sucesso. A raça é boa, estou dizendo isso toda hora. E quem disser o contrário, mente ou tenha inveja da manezada. Praia Grande, Caravelas, município de governador Celso Ramos. Um verdadeiro refúgio de Santa Catarina, que pelo sexto ano recebe o Prêmio Internacional Bandeira Azul, sede oficial do Grupo Secreto Esquema Blue. Verão chegando, rapaze! É, o João Paulo em Criciúma, o Rafael Polito em Floripa, eles sabem bem, nosso Estado com o nome de Santa é coisa de Deus. Até amanhã, Leandro.